Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Só que tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Simone Mendes Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca fumaça e água Cai em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca fumaça e água Cai em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano Tô pelejando pra te esquecer esse ano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade desse ser humano Procurei, encontrei, meu amor em cada metade Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro, quer ser meu pai, procura entender porquê Eu sem você já não dou, eu nem sei voar, sonhar me ver E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro Amo o tempo inteiro, quem eu amo, só você Volta pra minha vida, meu amor Eu poderia te enganar, mentir Eu poderia te enganar, mentir Fingir, 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 fingir Mas a verdade é que é viva, sonhar Me perdoa Me perdoa, não fui santo, eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Tu volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Simone Mendes Simone Mendes Olha o som da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá na minha boca Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De mexer na carência E eu voltar Pra sua vida A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Ê, mundão Que capota Uai, você não era foda Ah Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo Clicando no vermelho Que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Suas tentativas De me achar na carência E eu voltar Pra sua vida Simone Mendes Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver Se eu tiver É você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Só quem tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Hey! 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 Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Não batia na sua porta Que o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudenta incomodando Eu esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha Na sua tela Eu louca gritando Eu louca gritando o seu nome No meio da rua Eu louca gritando o seu nome Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem minha Na sua tela Eu louca gritando o seu nome No meio da rua Eu louca gritando o seu nome No meio da rua Eu louca gritando o seu nome Você não vai ver nunca Ô, meu filho Vê eu implorar Pra você voltar E largar dela Você não vai ver Simone Mendes Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudenta incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha Na sua tela Eu louca gritando o seu nome No meio da rua E você contempla Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca 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 Oh, tempo bom E você leva A você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogando bola Você era model e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor Se tá da dor Em nome de RS Produções Em nome de RS Produções Roberto do Montez Eu que planejei contigo Uma vida inteira Eu queria te dar O sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que eu não enxergava Que tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Vou construir contigo A vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Que esse amor Era pra sempre Era uma torre de papel Tu menti tão bem Mente tão bem Eu tenho sorte Você chegou Você é um presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu E eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Limar você Tudo que vejo É pra você Teu sorriso Me faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Vai! Vai! Hey! 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 E- sı! Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comento que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Se tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amagam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amagam Ah, 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 ah Chega de chorar Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar e vê se não me tenta Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia sempre quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amigo, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amagam Ah, 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 ah Simone Mendes A gordinha mais amada do Brasil Alô, beijo pra toda a galera da Pai Vem cá com a gente Galera da Top Vidos É fantástico Simone Mendes A cantora mais cintilante do Brasil, hein Então me chora Vai, vai, vai Quando eu te der no sorriso Tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der no sorriso Tu me dá um beijo E você tudo é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Carinho que a gente fez Ó, Bia Cardoso Só o Ebrito Ah, que vale Recebou demais Seja só, traga mais uma Brava que eu vou beber Sei que não tem precedência Encontrar-me contigo Talvez sou doença de China Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teu perigo Eu sei se o sentido sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que pronto estarei em teu caminho Saiba que eu estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou colado em tuas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio as fotos juntando em beleza Quando estivemos com fantaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Top eventos Galera da Positiva de Recife Olha essa cara de vocês, hein Balança, Simone Pérez Maravilhos Agora amor que não me ama É pai, eu tô fora Vige pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim É a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Era só calma e depois Sentimento zero Deixa cair Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobinho dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobinho dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Porque a vida é assim Aqui a gente faz Aqui a gente paga Alô, Robertão do Botete É Cá Diniz Vai Oh, mas é bom Agora é bom Atualize seu pendrive Baixe os melhores lançamentos do mês Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp Dezenove nove nove cinco vinte e sete Neia cinco noventa Ou se quiser enviaremos para todo o Brasil Faça o pendrive do jeito que você gosta Aqui, aqui é moral Aqui é seco cds ponto net Dezenove nove 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 A CIDADE NO BRASIL